Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, Bitcoin, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira? Bitcoin a 48 mil, 47 mil agora 847 dólares, deu uma recuada o Bitcoin, isso já deixa os investidores meio que em choque. Ele é acima dos 48 mil, deixa 91% dos investidores no lucro, olha que loucura pessoal, possivelmente a gente pode ver aí os investidores do Bitcoin realizando algum lucro para a recompra mais barato, que é muito interessante também. Só não vai ficar no lucro quem comprou acima lá nos topos históricos, mas o que eu acho uma loucura, achando que o Bitcoin vai chegar a 100 mil dólares de uma vez só. Isso me lembra em 2017, eu acho que foi quando o Bitcoin bateu lá os 17 mil dólares, 21 mil dólares, a galera é desesperada porque comprou no topo. Nos anos seguintes o Bitcoin saltou por 67 mil dólares, então isso aí é algo que vai acontecer naturalmente, o Bitcoin vai voltar a subir e o dinheiro vai entrar no mercado, tá? Aqui no Coin360 a gente vê aí o Bitcoin 47 mil 943 dólares, Ethereum caindo um pouco, o BNB, a maioria do mercado caindo um pouco, tá? Então mais na sua totalidade o mercado encontra-se bastante negativo no dia de hoje, o que é interessante aí para quem é investidor de criptomoedas. Pode ser que você ache uma oportunidade em meio a tudo isso. Ontem eu gostei muito de um comentário escrito, eu vou falar sobre esse comentário, tá? Enquanto eu falo sobre as maiores criptomoedas do mercado, agora subindo BWO subindo 91%, não subindo 34%, TENET subindo 30%, POWER subindo 25%, nenhuma grande alta assim exorbitante que eu possa trazer no top 100, o negócio tá feio, tá pessoal? O bicho tá pegando, então a gente tem aí a maior alta hoje no top 100 é 7% da Imutable, Imutable e MX, tá? A Bitcoin Cash aí 5.8, o Gnoss 2.36, mas depois o mercado começa a cair, a maioria e sua totalidade caindo entre 1, 2, 3% também não são grandes quedas. A gente tem o índice de medo e ganância na posição 68, a posição de ganância. A gente tem o volume a 46 bilhões de dólares e o comentário do nosso jovem padrão é que não adianta a gente ter pressa nem ficar aflito com as quedas do mercado porque a dominância do Bitcoin está muito alta e esse dinheiro ainda tem que ser distribuído e ele está completamente certo, tá pessoal? Sempre que o Bitcoin está com a dominância muito alta, quer dizer que as criptomoedas têm mais dificuldade de subir. Quando essa dominância for abaixando lá para os 48%, que é o ideal, e o Ethereum para os 14%, esse dinheiro todo vai ser redirecionado para as altcoins, as criptomoedas e o bicho pega e ela sobe mais forte. Então, o Bitcoin fazendo pullback e saindo um pouco dessa capitalização e sendo distribuída nas criptomoedas, sim, nós temos alta nesse período, é quando você fala da outseason, tá? Nós abrimos uma semana com um candle cheio do semanal. Antes de mais nada, deixe seu like, torne-se inscrito do canal, lembre-se que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. A gente fechou uma semana hiper-mega interessante, mas a gente tem sobrecompra do MACD, do Stochastic e do Vortex novamente, o RSI. Ainda tem espaço para subir. Nós temos aí uma banda de bollinger que pode ainda ser tocada nessa próxima semana no 50 mil. E meu alvo é o 53% e nós temos aí um gráfico diário muito bonito também. Só que se o gráfico diário perder o fundo do dia de ontem, tá, pessoal? E o fundo é os 47.500, a gente já chegou a bater 47.700. Eu ligo meu sinal de alerta para um possível pullback aqui na casa dos 45.900, quem sabe até 43.831. E aí a gente tem o quê? Uma formação de topo duplo. Então já liga o seu radar sobre este topo aqui, tá? E a gente faria um topo duplo com um topo um pouco mais baixo do que o topo anterior. E aí há uma probabilidade do preço vir buscar esses 37.000 dólares. E aí, o que você acha? Deixa um comentário aí. Você acha que o Bitcoin não vai fazer isso? Você acha que esse topo duplo é uma armadilha? E que isso aqui não passa de um pullback do 4 horas e a gente vai continuar subindo até os 53 antes de cair? Normalmente, o preço não manda muito tempo longe da média móvel de 8.000. Pode acontecer algo parecido com isso aqui, tá? Então, fica de olho. Nuvem de Shimoku ficando positiva de novo. Cruza para baixo, cruza para cima, ó. Ela cruzou para cima novamente, ficando positiva. Em uma matrix altamente compradora para o mercado, tá, pessoal? A matrix aí está muito bonita, está totalmente compradora. Mas eu penso em, como eu falei com vocês, estopar alguns trades para uma recompra mais barata. Até porque o mercado pode puxar uma corda aí nos investidores. O cara que tem menos experiência, ele pode estar comprando aqui, tá? E aí, esse cara vai meio que amargar alguma queda do Bitcoin ainda antes dele ver a grande auto-season. O Halve está muito perto e de tudo pode acontecer. Então, a gente tem que respeitar aí o trade. O semanal ainda tem um direcional aqui do teste dos 53. Essa matrix compradora indica que a gente vai subir mais forte no mercado. Então, eu ficaria de olho para não tomar nenhum susto, tá? Eu espero que o mercado bata lá antes de voltar, senão vai ficar mais complexo. Porque um backzinho aqui já é muita coisa para o mercado que está... Algumas criptomoedas também estão hiper mega ultra esticadas e de olho nesse topo duplo, tá? Indicadores aqui do diário. Sobrecomprado, sobrecomprado, sobrecomprado. Só o MACD que ainda não está sobrecomprado, tá? O MACD ainda tem espaço para subir. Então, fica de olho nesse espaço que a gente tem de alta ainda para subir no MACD. Porque ele ainda pode subir um pouco mais. Depois, eu acredito que a gente vai ter sobrecompra de MACD também. Está precisando de um pullback o Bitcoin, tá pessoal? Sobe a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Hoje é o oitavo dia. Isso aqui pode ser um trap, uma armadilha para continuar subindo amanhã também. Então, de tudo pode acontecer. Eu vou trabalhar o Bitcoin agora no dia a dia porque está complexo. Eu sou o Romário. Se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês. Até a próxima e foi.